Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Mateus 5, versículo 3. É interessante como Jesus falou sobre os bem-aventurados e felizes. Ele desconstrói os conceitos que tantas vezes as pessoas têm sobre realização e propósito. Obviamente, muitos diriam, felizes são os ricos, não os pobres. Aqui precisamos interpretar corretamente o que Jesus disse, porque a palavra não está divulgando em favor da miséria. A palavra pobre em grego aqui significa literalmente alguém que se curva e se encolhe, tal como um mendigo faz ao pedir por comida. Traz a ideia de alguém que se encontra completamente dependente do outro para obter sustento. Portanto, todos nós somos pobres de espírito porque não temos a mínima condição de termos vida espiritualmente. Dependemos totalmente do Pai para nos dar essa provisão. Felizes os que entendem isso. Estar consciente desse estado independe do estado social ou econômico de uma pessoa, até mesmo do seu conhecimento da Bíblia. Precisamos desesperadamente de Deus. É um estado de dependência, quebrantamento e humildade. Deixe Jesus estar no centro da sua vida e ministério. Quando saímos de cena, há mais de Deus e de seu governo revelado. Entenda, o foco não é você, mas o agir de Deus em você. O evangelho nos apresenta Jesus como uma manjedoura, uma coroa, uma cruz e uma tumba que não eram dele. Mas ele a tudo sujeitou por uma missão maior, amar e redimir você e eu. Portanto, não viva nesse mundo buscando apenas suprir suas necessidades de consumo e prestígio, mas como Jesus, cumprindo a sua missão de amor e serviço. Precisamos parar de tentar produzir algo espiritual por nós mesmos. Basta que deixemos que a palavra e o espírito fluam em nós e através de nós. Essa é a verdadeira espiritualidade. Todos podemos nos tornar melhores por causa da palavra e da presença dele em nós. Abandone toda a vaidade e prepotência. E lembre-se que o orgulho foi o grande problema que causou a queda de Lúcifer e também da humanidade. Seja humilde. Seja como Jesus. O reino de Deus pertence aos humildes, porque Deus resiste a pessoas orgulhosas. Viva como Jesus ensinou e você receberá as promessas que ele deixou a você.